Julião Cardoso na área! Eu estou aqui no canal da Pineapple e o som é Poetas no Topo 3.3. Sem muita enrolação, vamos ver como ficou esse som, no final do vídeo você já sabe. A gente troca aquela ideia rápida, beleza? Mano, um milhão de canais vão fazer reação desse som, beleza? MCs, DJs, produtores, pessoas que entendem da cena do rap. Eu não entendo porra nenhuma de rap, entendeu? Então se você quer ver um react de qualidade, não assista esse canal, beleza? Porque eu não sou ninguém na cena do rap, sou apenas um mero mortal que escuta rap desde os anos 90. Fone de 10 conto no ouvido, play! Vamos lá! Vamos lá, né? Poetas no Topo 3.3, parte 1. Vamos lá! Se seguir a ordem aqui, né? Do nome dos MCs, vamos começar com o monstro, o Gi. Era do cão, era do caos, uma criança morreu na minha frente. Era do estresse, era das trevas, minha esperança morreu indigente. Minha esperança morreu indigente, meus sonhos no orfanato jogaram. Hoje não tenho contato com eles, pois no manicômio me trancafiaram. Suposto, suspeito, no rosto, no peito. E agora o fundo do poço é o leito que me deito. Enquanto o vilão dessa história de bom moço posa, A insanidade tem comigo dois dedos de prosa. Você será herói, você terá glória, Pois você é Luiz Inácio e ele João Dória. A esperança tá ali, ontem mesmo eu a vi, E ela tava caminhando com a vitória. Quero saber quem assina a cena que me assassina. Será que é chacina um dia sana? Trocaram o acerto na Mega Sena pela Mega Sena. A vida é um gole de Strik Nina. É o olho que tudo vê, eu olho e só vejo views. No olho do Vendaval, o povo a ver navios. Na era da fake news, Matrix destrói o Neo. Bem-vindos ao Brasil. Quantas almas eu toco hoje, Isso que importa é se portar com o próximo. Isso é frustração, tô sempre dando amor. Bora, volta. Salvação, a igreja, matar milhão. E sempre disse isso. A espera do novo Messias. Cês elegem o meme do super pop. Pra derrotar eles, veio o super bob. Não acredite no que eles dizem. Sucesso não é cê morrer pobre. Até quando cê consegue ser forte? Mais um corpo e foi falta de sorte. Me diz o que é ser um poeta no topo. Se o de nós for morto pra ele, está top. Ainda assim, cê vai pular isso aqui. Pra ouvir o seu MC do hype. Se poder maquiavel, tava certo. Isso é sobre o ego. O hip hop virou só um detalhe. No rap desde 2010, vi muita gente foda se perder. Muita gente do nada alcançar. Crítice ao extremo que cê vai vencer. 2012, contra a corrente. Guilherme e Gabriel só baram minha vida. 2015, nós no rap RJ. Primeiras camisas que o abacaxi vendia. Se muda uma divina comédia. Igual no eu, óbvio com o Thiago Mack. 2020, boom, bap, está. Quem não tiver caneta vai ser uma tragédia. Desfoca da capa, olha a obra. Vou sair leso desse ninho de cobra. E já que o que move é fiada e conversa fiada. Pega e espalha nessa igual fofoca. Igual naquele verso do Rashid. Pega o Sorênio, é provício tipo Mike. Sério mesmo, que depois de tudo o problema é o Brown ter falado de Free Fire. Vocês estão de sacanagem. Tente, mente, mente, criança me... Vocês estão de sacanagem. Momento de crise e tempo de nascimento. Mano, eu sou da Vinci, eu estou fora da caixa. De tanto ouvir besteira eu fui lá e fiz. Me diz o que é que falta pra tu ser feliz. Esquece essa balela de American Dream. Se amar é o que te falta pra tu ser feliz. Que isso, Bob? Caralho, mano, o Bob me surpreendeu muito aí. Tá louco. Ô, Rod. Ei. Rod. O Bob foi que foda, mano. Tá em todas suas fotos, como se eu fosse o FBC. Sou underground, mas sou mestrim. Eu tô na Globo, no SBT. Conscientizando igual a Emicida. Fumando gant igual o Matuê. Eu nunca fui de falar gang, gang, gang. Mas então pergunta quem, quem, quem. Tem mina gostosa igual a Card. E o filho playboy igual o Kart. O mundo é nosso, eu tenho a chave. Han solo, eu tenho a nave. 27, num chevette. Bebendo brama igual o Black. Levantando o povo igual Ivete. Neuróticos de guerra igual o Hatch. Carregando ouro igual o Felp. Bandana igual o Pek. Sabe como eu vi que era bom o meu Cep? E soltaram o Lulia e soltaram fogos. Sabe como eu sei que é bom o Beck? Se eu der um dois e querer soltar fogos. Fala, mano, rap, aí eu perco os modos. Liberdade pro Renan da Penha. Fala, mano, funk, aí eu perco os modos. E talvez você perca os olhos. Certos MCs fumam finos desses fumos fracos. Fazem falsidade pela vama, é fato. Perdem pela pose, pode pôr pistola e poxa. Mas não importa peça, só de papapá. Pó parar, o povo precisa de paz, primo. Rod fazendo mais zino. Highlander, imortal, eu não morro. Madimbur, eu só confio no meu cachorro. Mano, até agora os três foram muito monstros, viu? Os três, mano. Aí outro monstro aí, né? Nasci no país da bola e quis um mic. Fato, cê engoli sapo. Primo, a terra é redonda. Reta é meu papo, um papo. Botei minha vida nisso. Eles querem um lifestyle do trap. Mas eu tô aqui desde que era só trapo. Minha mãe me disse, não se curve. Onde o padrão é skinny, meu talento é GG. Tipo Gloria Groove, pra reger. Alma autônoma, trouxe um verso indecente. Cê devia ter aperto numa guia anônima. Zoom, 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 zoom. Lá vem os cop, vem brincando de doom. Comum, pra eles é cartoon, pra nós platum. Perdemos tantos conhecidos, parecia a vida brincando de resta um. Pobreza nunca foi hype. Aqui meu rap entrega alimento pra alma, chama e rap. Nós na IP, alcateia. Contra covardes que pregam armas, mas morrem de medo de quem prega ideias. Nós quer os hit, os kit, os fit, mas primeiro respeita a origem. Não põe um carro na frente dos bois. O que rap tem a ver com causa social, aí é foda. Tem você que não entende de nenhum dos dois. Pra sonho não tem teto. Minhas letras caem em prova nas escolas, tio. E não é por português correto. Mundão não me intimidou. Legítimo Joe. Sem concurso pra entrar. A rua foi o meu ritmo e flow. Poetas no topo, quantos revelado aqui. Minha rima cedo e cascuda, combina com esse abacaxi. Passo no estúdio, engatilho. Deixo marcas de letras que descem quente e sobem rápido, igual bacardi. Antirracista, não dá pra ficar no limpo. Punho cerrados, um de Matiba, outro de Kimbo. Então respeito o pai, com meu respeito, quem já tinha vindo e frau. Rashid, a.k.a. o justo, a.k.a. tão real. Pra as mentes sem amarras. O rap é meu produto e meu valor só sobe. Vê pelo meu código de barras. Vida na eclipse, se emancipa e suporta. Deus na direção, só paro quando ele gritar. Corta, paz. Cara, mano, é de arrepiar, né, mano? Esses quatro aí, você tá louco. Cabelinho. Olha o beat, já ficou mais, né? Eu sou do Rio de Janeiro Acostumado ver traçante pra lá e pra cá Sacacidade vem de berço Seu papo for pra dar pinote, tu não vai mexer Eu sou do Rio de Janeiro Acostumado ver traçante pra lá e pra cá Sacacidade vem de berço Seu papo for pra dar pinote, tu não vai mexer É que esse ódio no meu peito aumenta a cada dia Não aguento mais tanto cheiro de sangue inocente Nós não vivem, nós sobrevivem A guerra existe A cena é triste Meu povo tá doente E até hoje eu não entendo esse preconceito Só porque nós é preto Vem de comunidade E a desculpa é sempre falta de experiência Mas como tem experiência Essa oportunidade Tô de cabeça seguida Apesar de estar à margem da sociedade Eu fico feliz da vida Quando eu vejo um preto se formando em faculdade Um tiro de bala perdida Que saiu da margem do fogo De uma autoridade E até era só uma menina Que hoje deixou lembranças e muita saudade A elite passa mal pra favela no topo Porque pra eles o meu funk é som de marginal Favelada em horário nobre passando na Globo É maior forma de resistência cultural Eu falei isso Mostra, o cabelinho também, né? Gostei muito do cabelinho Ih, amei Leno Ficou o beat mais, né? Mais sombrio, né? Olha lá, passei na esquina Mais um enquadro L7 é só obra-prima Mais um quadro Me chamaram pro poetas no topo, né? Não tá me vendo porque tu não olha pra cima Peguei meu problema e joguei pro alto No verso melhor de mim pra levantar tua autoestima Rap faz o menor largar a pistola Faz sem estudo, volta pra escola Não quero saber se tu fuma ice Ai, se tu soubesse que os menor morrem na cola Onde estão dizendo que agora Eu tô morando em bairro nobre Graças a Deus e meu pai Que botou a cara tapa pra não morrer pobre Que que tem se eu tô de carro do ano E daí se agora eu tenho no bolso Dinheiro pra comprar o que eu não podia Parece que a minha vitória foi fruto do teu esforço Não O que tu pensa pouco me importa Não O que tu pensa nada me importa Quem não dava nada hoje me nota Quem domina o brasa é do RJ 40 graus e eu aproveitei e fui dar uma nadada Pescar garoupa ao invés de dilápia Tua carteira tá igual conselho que eu daria pra quem tá se afogando Nada Pra não morrer na praia Aproveita agora que a maré tá rasa Eu sei, isso é amor da mesma laia A diferença é que a minha vida é constante subida Tu tá no topo, né? Então cuide pra que não caia Caneta é uma calaxina e cobre Minha mente é mais bolhosa que cofre Todo dourado no meu corpo é ouro Tua mancada segura ou não cobre Eu tô achando graça Vem de simpatia se me ver na rua Fala mal de mim na net quando tá em casa A questão é quanto tem na conta bancária É se tu leva esperança por menor da Isara Vamos lá, Caioá Era ela e um bebê no colo Olha como que eu sobrevivi Conto minha trajetória Negue bolo Mais um só pra refletir Filho de mãe preta e solo Solo num solo como esse aqui Até a morte chamar o meu nome Eu nunca mais passo perto da fome Via de forma natural Na geladeira só arroz e salsicha Quando crescia que caiu a ficha Nós ostentos que era pra ser normal Ansiedade por humanidade De quem sempre se sentiu invisível No peito pingente é manifesto Mostra pros meus que também é possível Todo dia um topo com um novo nível Pra se manter ou pra se alcançar Noites em claro bebendo do caro É mais que dinheiro pra poder sarar Mais que dinheiro pra assar essa dor Autoestima pros iguais de cor Pô, quem se ama no melhor lugar Tô papo reto, nego Eu não prego Usa da calça pra zufre seu ego Outra afirmação sou insegurança Minha vida antes disso é serviço Nego é quase uma década nisso Minha rainha preta hoje descansa Sua coroa no salão turbante Sandra nominou caiu a E a zona norte batizou gigante Caralho mano, flowzão diferenciado né Sempre lembrando da mãe dele né mano Olha ela aí Olha ela aí Eu não tô falando de mostrar tua glória Mano guarda isso só tem de memó DJ indo preso arte virou crime Pra ter vantagem bota na vitrine Não sou manequim, odeio falsidade Postura fundamento e humildade Coisa que anda do meu lado e eu não tô sozinho Lealdade, transparência e verdade Esse é meu legado, um só caminho Atitude feminina não falta a que tá tendo Adoro surto de machista você mesmo eu tô vendo Morde as costas como desidico Como o mato eu tô em corpo e vocês tão fodido Mano eu vim da batalha e não foi só batalha de rima Vim de onde dizia que floc nasci no lixão Não tem tempo de vida E dos 15 eu não passaria Com 18 olha só quem diria Meu nome faz dinheiro, sustento meu cor E também minha família Faço tudo que tu não faria Minha vida é corrida Isso é questão de escolha E essa foi minha escolha Não posso parar, não posso parar Nem se o diabo pedir Tenho que chegar, tenho que chegar Até onde nem sei Eu sinto no fundo do peito que isso é real Por mais que nem todos sejam os que são, eu sei Ei, a gente vi na TV Ou vi na rádio também Eu não gostava de você Mas agora tá tudo bem Você tá famosa, tá muito gostosa Geral te conhece Mas quando tu tava fodida Eu te ignorava Mas vê se se esquece Eu nunca me esqueço Sei de onde eu vim Honrei meu nome Por onde passei Existe gente que quer o meu fim Porque eu sou blindada E fora da lei Vejo minha filha crescendo Na mesma proporção Que cresce meu dia Isso é sinal de trabalho E eu tô correndo em dobro Pra ser sempre assim Caramba, eu gostei muito da asa também Pedrada A minha tropa vai dar merda Eu tinha falado quando eu estivesse no topo Eu ia tá gritando bem alto pela favela Onde eu traficava agora eu fiz a biblioteca 24 horas por dia ela fica aberta Por menor daqui antes de falar em topo Primeiro eles pensam que eles precisam ser poeta Por telepatia eu tô fazendo cirurgia Que alivia minha agonia Doses de adrenalina Papo reto Eu já fui tanto pro inferno Que eu nem sei dizer ao certo Que é frio na barriga Olha a juventude como ela tá perdida Tamo alterando todos os ciclos da vida Tô vendo adulto que só fizeram 10 anos E tô vendo adolescentes que já passaram dos 30 Nós é o só caminho e vocês são o direct MC de flick pop e me xingando no direct Acham que o hip hop é diferente com os celebs Com o famoso da internet que na roa ninguém conhece Chute e morre de cirrhosa e nós tamo rimando whisky Menor entra na bala nós tamo gritando crime Temo armas e drogas e mulher em nossos clipes Tamo batendo palma pra ser na gangsta kids Floresce o palpite desses MC Twitter Quem dissipa esse teu hit que a rua não percebeu Que em toda saifa eu tô sempre rimando o dobro De um monte de MC com um triplo de seguidor que eu Nem saiu das fraldas, vocês ainda são fraude Real underground e a DL no mic Olha esses cara andando com roupa cara Porque tão se vendendo barato igual Black Friday Lágrima cai do rosto do bandido Nunca duas vezes pelo mesmo motivo Vocês topa tudo pra chegar no topo Por isso que o topo não é pro seu tipo Pode falar que é DK assassino Porque esse beat lembra um funeral Vocês tão gastando 15 mil real em tênis Com 15 mil real eu fiz o centro cultural Juntando ideias por um ideal Prioridades em tempo de guerra Em vez de comentar qual foi o melhor MC Melhor pato ou favela Ah porra DK Caralho mano, tá louco mano DK meu Deus do céu Vamos lá Ainda tem o Bill ainda hein Antes do topo tem o morro pra subir Eles falam de preto Mas não se transforma em zumbi Humildade é a chave A arrogância atrapalha Chorão me mostrou como faz Não sou eu que sou muito humilde Tem filha da puta marrento demais Me chamaram de novo eu não corro Gabaritado soldado do morro Cara preta não esqueço de onde eu venho Vai de lá disciplina que eu já tenho Sou velha guarda me sinto morrado Inveixoso na cena pra mim tá mandado É por isso que eu ando com poucos Sem olho grande nas coisas dos outros Não quero ser dramático Apenas um verso enfático Tá sobrando malandro no rei infantil Na batalha do rap de plástico Me prenda em hit e faço clássico Tiozão pega no automático Ser sincero comigo é mais prático Tá no mundo da lua é lunático Não tem a ver com a fonética É mancada e falta de ética Eu mole no papo chama de pela saco Pra nós é licença poética Quem é de verdade tá ligado em quem não é Hoje eu tô de carro mas eu já rodei a pé Valorizo minha vivência com resiliência O que era carência virou potência Fui atrás de quem é meu construindo história Fiz a trajetória invisível procurando glória Fita dominada no momento que não tinha nada Colocando rap lá na praça pra rapaziada Época dourada que me dá saudade com pouca idade Clima de amizade que me faz lembrar que hoje em dia Não sei ter respeito, vagabundo estufa o peito Bater na hora de se retratar Cuidado com o hype que as vezes passa Ficar sem topo, ficar sem taça Filme queimado perante a massa Somente inimigo que é de graça Ela desforça, ele disfarça Mal cuzão mas se acha parça Parte do público iludido Babando o MC preferido Teve quem pavimentou a pista E hoje brotando o pseudo artista Muita forma, conteúdo fraco Fizemos mansões e eles barraco Mulher cada atenção no que se exalta Qualidade baixa, vocês põem em alta O ego infla, a cena murcha Pose de bandido, condição de bucho Pra retomar a gente vai na macumba Pega uma chá senão o barco afunda Falar o que não sabe é de ser pela bunda Se suja vai ter que limpar Vai treinando na frente do espelho O cara pálida com o olho vermelho Diferença entre adulto e fedelho Não é puridade, é o jeito de lidar Geral é livre pra falar o que quer Responsabilidade pra quem disser Provando pra nós que agiu de uma fé Segura o B.O. tu vai ter que assinar Pouca rima, muita marra O mais é atitude bizarra Nem tudo no jogo é farra Eu pra entender eu tenho que desenhar Não generalizo, falo de uma parte Peso pena, morto fora de combate Admiro vários pelo bom trabalho Mirarão no topo, ignorar atalho Demonstro respeito pela velha escola Vão jogando junto, vão passando a bola Sabotagem, fica feliz Qualquer sabe o valor da raiz O rap é compromisso, não é viagem, né Bil? Como diria o Sabota Tá aí, mano Poetas no topo 3.3 Tá postado aqui no canal da Pineapple, né mano Não tem o que a gente falar, né Aqui não é uma música, um som, né É um álbum, né Uma coletânea, né Nós podemos dizer que é um álbum, uma coletânea Um CD, um disco, enfim, né mano Porque cada MC aqui, né Uns com a rima mais longa, outros mais curtas Mas enfim, mano Cada um deixou sua mensagem aí Que é praticamente uma música, né mano Então, não tem como a gente parar aqui Pra comentar um álbum, né Uma coletânea, né A gente vai ficar uma semana direto Aqui comentando o que cada MC disse aqui, né Mas resumindo Na minha opinião, né Lembrando que eu sou ninguém na cena do rap Eu sou porra nenhuma Mas enfim, mano Quando começou ali com o Oji O Bob, o Rod e o Rashid, mano Quando esses quatro acabaram de cantar Eu fiquei impressionado Falei, caramba, mano O nível tá lá em cima desse som, mano Tá lá em cima Eu falei, mano Será que a rapaziada vai manter a música inteira esse nível, né Porque, pô Foram muito monstros os quatro, né Oji, né mano Gosto muito do Oji Escuto o álbum dele até hoje O Crônicas da Cidade Cinza Gosto muito desse álbum do Oji Mano, o Bob me surpreendeu, né O Rashid, a gente já sabe quem é o Rashid E o Rod também, né Depois desses quatro, o nível tava lá em cima E logo depois entrou o Cabelinho, o Lena, o Kaiuá e a Asi, né Mano, e eles conseguiram manter, né O nível lá em cima Como foi o nível do Oji Do Bob, do Rod e do Rashid, né Falei, mano Que som é esse? Eu tava pensando aqui comigo, né Oito MCs já Com o nível lá em cima, mano Gostei de todos os MCs De verdade Não teve um aqui pra falar Ah, eu não gostei muito Não, mano Pra mim todos falaram verdades aqui Nesse som E depois de ter cantado esses oito MCs Com o nível lá em cima, mano Todos no mesmo nível De verdade Gostei das palavras que eles usaram Gostei dos temas que eles abordaram Aí eu olhei e falei Pô, ainda falta o DK e o Bill Aí, né, mano É fechar com chave de ouro, né Na minha opinião, o DK é um dos melhores MCs Na cena do rap nacional na atualidade Um dos melhores MCs na cena do rap Na minha opinião Desde que eu comecei a ouvir Lá nos anos 90, né Como a rapaziada diz aí na internet, né Ele não desperdiça uma linha Não desperdiça uma rima E eu concordo Foi muito monstro o DK Sem palavras E pra fechar com chave de ouro Ele, lenda viva do rap nacional, né MV Bill, né Ele até cita ali alguma parte da música ali Que ele cantou, né Que ele considera muito essa rapaziada mais nova Que respeitam, né A velha guarda do rap nacional Que respeita a galera que tava lá nas antigas E eu falo isso aqui no canal todos os dias Mano, pra essa rapaziada chegar aqui no topo, né Esses MCs mais novos da cena Alguém lá atrás deu a cara a tapa, né E eu fiquei vendo o MV Bill cantando aqui Eu pensando, caramba, mano O Bill até cita o Sabotagem aqui Mano, o Bill, ele tava lá com o Sabotagem, mano Ele tava lá com o Sabotagem Ele tava lá com o Racionais, né Com o Taíde DJ1 E hoje ele tá aqui com o Cabelinho Com o Rachid, com o Bob, né Com a Asa e tantos outros, né Então ele é um MC que vem ali, né Sempre acompanhando a cena do rap nacional Do lado de dentro, né, mano Nós estamos aqui de fora Acompanhando como espectadores, né E o Bill tá ali, ó Como artista Dentro do meio ali Dos artistas Dos produtores Da cena Ele tá ali bem no meio, né E ele sabe muito bem O que aconteceu Como acontecia, né E o que está acontecendo agora Então nós temos que respeitar realmente Tudo que o MV Bill falou aí Mano, porque ele é um cara Como eu tô dizendo, mano Ninguém Ninguém nesse som aqui De todos esses MCs aqui Tem autoridade E conhece a história do rap nacional Como o MV Bill Então eu acho que essa primeira parte aqui Fechou com chave de ouro Fechando com o MV Bill E eu só queria dar mais uma opinião Que é uma sugestão Que na verdade Não tem mais como ser atendida, né Porque já tá tudo gravado Mas eu acho que a Pineapple Devia ter trago Um outro MC das antigas Como é o MV Bill, né Pra fechar o Poetas no Topo 3.3 Parte 2 Que ainda vem aí Que aqui fechou com o Bill E seria muito legal A parte 2 Fechar com outro dinossauro do rap Outro cara que fez história no rap, né Porque senão essa rapaziada Nem tava aqui no topo, né Os poetas no topo Nem estariam aqui Se não fosse a galera Que tava lá no alicerce, né Pra alguém chegar no topo Tem que ter alicerce, né Pra uma casa chegar no topo Tem que ter alicerce E o Bill Foi um desses alicerces Do rap nacional Que tava lá nas antigas Seria legal se a Pineapple Tivesse trago talvez Taíde DJ1 Ou Brau Ou Elhão Sandrão Quem mais Gog Que nós já chamamos de O Poeta Do rap nacional Na minha opinião O Gog tinha que ter participado Desse projeto Poetas no Topo Mas enfim Isso não tira o prestígio Desse projeto Que é o Poetas no Topo Não tira a qualidade Que é esse projeto Poetas no Topo Como eu disse Esse Poetas no Topo 3.3 Não é um som Não é uma música Isso daqui é um álbum, mano É uma coletânea, entendeu? Isso daqui são desabafos E realidades de MCs Da cena do rap nacional, entendeu? Esse projeto aqui, mano É patrimônio do rap nacional E eu já falei demais Se inscreva no canal Compartilha, dá o like E me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis